Olá, eu me chamo Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Além da Ordem, mais 12 regras para a vida de Jordan Peterson. Para quem já leu aquele primeiro livro, 12 regras para a vida, ou então já viu o vídeo aqui do canal ou já ouviu falar naquele livro, a diferença, acho que a maior diferença que dá para perceber aqui é uma espécie de amadurecimento do Peterson, já que naquele livro o que o Peterson estava analisando era o caos em si, como de certa forma colocar o caos em ordem. Então era um livro muito mais prático, muito mais hands-on, muito mais coisas práticas que você poderia então fazer, ações que você poderia ter para diminuir o caos da sua vida e colocar a sua vida mais em ordem. Mas aqui nesse mais 12 regras para a vida, eu interpretei ele mais por um lado espiritual, mais transcendental, talvez um tanto menos prático do que aquele outro livro, porque aqui o cerne aqui da questão não é tanto mais combater o caos. A gente vê então o Peterson mais maduro que já consegue reconhecer que vencer o caos, acabar com o caos, não é necessariamente a solução. Tanto que até a ideia de dar um fim ao caos é impossível. A ordem nunca vai tomar completamente o caos, mas o caos também nunca vai conseguir tomar completamente a ordem. Então a questão, a grande questão aqui é o equilíbrio. Até uma analogia que fez sentido para mim, é como se naquele outro livro você imaginasse então um jogo onde de um lado estava a ordem, o time da ordem, e do outro lado então o time do caos. E que durante aquela leitura nós fazíamos parte então do time da ordem. E com isso então tudo que a gente via ali era em prol de fazer com que o nosso time ganhasse. Agora nesse livro é como se o Peterson saísse do jogo, ele enxergasse o jogo por uma outra perspectiva. E não somente ele, através do livro ele traz a gente para essa perspectiva. E analisando de fora do jogo, a gente consegue ver que não tem vencedores, sabe? A ideia do jogo nunca foi ter vencedores, de que um lado então ganhasse do outro. Mas na verdade o importante é o equilíbrio entre essas partes. Porque no final das contas, o que é caos é aquilo que é desconhecido, é aquilo que a gente não conhece. Porém você ficar preso unicamente naquilo que você conhece, então que seria a ordem, também não é vantajoso. Porque às vezes você está deixando de conhecer coisas que poderiam ser muito proveitosas para você. Então é importante que a gente organize a nossa vida com ordem, com base na ordem. Mas é importante também que a partir do momento que a gente tenha conhecimento disso, de que isso não é o suficiente, é que a gente tenha então que começar a colocar o pé para fora da ordem, sabe? Para começar ali a tatear o caos, para que ele deixe de ser então algo que a gente desconheça, né? Trazendo ele então mais próximo da nossa realidade. E é claro que com isso pode ocorrer então do caos começar a querer destruir ali a nossa ordem. E aí é esse jogo de equilíbrio que a gente vê então aqui nesse segundo livro. Porque durante a criação então desse livro, diversas coisas ocorreram na vida dele, o que eu acho que influenciou bastante a pegada que esse livro aqui tem. A filha dele teve um problema bem grave ali de saúde, voltou a ter na verdade um problema bem grave de saúde. A esposa dele foi diagnosticada com câncer, então ela iniciou um tratamento contra o câncer. O Peterson, então, no meio de tudo isso, fora todas as questões da mídia, os problemas com a mídia que ele sempre teve, que ele sempre se envolveu, acabou levando ele então para um lado de depressão, sabe? Porque ele estava se sentindo sobrecarregado e etc. Ele estava se sentindo com muito estresse, então ele recorreu a algumas medicações, pedindo até para os médicos aumentarem a dosagem da medicação, e ele, pelo menos inicialmente, não reconheceu os impactos que isso estava gerando no organismo dele. E o que aconteceu é que ele acabou ficando viciado nessas medicações, sabe? Então ele entrou num estado gravíssimo de depressão, onde ele teve que, para tentar achar uma forma de se curar, então ele fez alguns tratamentos alternativos para passar por uma espécie de desintoxicação, né? Em relação a todas essas medicações aí que ele tinha tomado. Bom, e nesse livro, então, nós temos mais 12 regras, e aqui, como no outro vídeo eu não vou passar por todas as regras, eu só separei duas delas, que eu acho que foram as mais marcantes, sabe? Para mim, durante essa leitura. Bom, e a primeira é Então aqui o que ele vai comentar é para defender, de certa forma, essas instituições que, hoje, a gente vem acompanhando, né? Serem atacadas. Em que sentido? De que certas instituições já não deveriam mais existir. Talvez muito por um discurso mais progressista, né? Mais liberal que a gente tem hoje em dia, que vai, então, em contrapartida, né? Com aquele ponto de vista mais conservador. E aqui, o que o Peterson vai pontuar é que nada existe por acaso, sabe? Certas coisas não simplesmente existem sem razão alguma, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de querer destruir as coisas, porque, às vezes, a razão, o motivo delas existirem já não seja tão claro para a gente. Mas não quer dizer que essas razões não existam. Então, talvez, a questão não seja destruir, não seja você apagar, deletar essas coisas, mas sim ajudar a melhorar, né? Achar uma forma, então, de melhoria e não de simplesmente de exclusão. E até sobre isso, ele chega a comentar sobre as hierarquias, né? Como exemplo. Sobre como, hoje, qualquer exemplo de hierarquia é colocado quase como opressor, né? Independente de que cenário que seja. E aí, ele dá, então, um outro ponto de vista sobre isso, né? Um outro argumento, no sentido de que, olha, vamos com calma, né? Nesse sentido. Vamos com calma nessa conversa aí, porque as coisas, às vezes, têm uma razão de serem, né? Assim. E aí, eu separei um trecho aqui. Exercer poder sobre os outros é uma coisa, muitas vezes algo egoísta. Porém, autoridade é muito mais um reflexo da confiança de algo num dado cenário, alinhado com a aceitação dos demais sobre essa autoridade. E hierarquia não é um problema. Na verdade, é o caminho a ser seguido quando temos problemas a resolver, sendo que uns estão em melhores condições de resolvê-los do que outras pessoas. E aqui, até uma coisa interessante, como ele faz uma ligação com o Harry Potter. Já cheguei a acompanhar algumas aulas do Peterson aqui no YouTube, onde ele faz também essa mesma analogia com o Harry Potter, né? No sentido de quebrar as regras, né? Quando é ok quebrar as regras? Então, no sentido de que você deveria seguir as regras. Seguir as regras é algo bom, é o que mantém tudo ali em ordem. Porém, quando as regras vão contra a ideia de bom, elas estão indo contra, então, aquilo que elas deveriam defender. É nesse momento, então, que é ok você quebrar as regras. E aí o Harry Potter entra como um exemplo, né? No sentido de que eles sempre estão quebrando as regras, né? Porém, eles quebram as regras ali nos filmes ou nos livros, por exemplo, porque eles sabem que aquilo é o correto a ser feito. E a outra regra que eu quero citar é a décima segunda regra, que é a Be Grateful in Spite of Your Suffering. E eu acho que nessa regra aqui, com certeza, ele bebeu muito das experiências traumáticas ali que ele teve durante esse período, como eu comentei no início do vídeo, no sentido de enxergar o lado bom, enxergar aquilo que você tem que ser grato, que você deve ser grato, mesmo nos momentos de sofrimento, né? Então, de você não ser sufocado, sabe? Por tudo que estiver acontecendo de ruim na sua vida, mas reconhecer que você ainda assim tem algo a ser grato. E aqui, por exemplo, o Peterson vai citar a própria família dele, sobre como ela ajudou, como todos os membros ali da família dele ajudaram ele, como amigos ajudaram bastante ele durante todo esse processo de desintoxicação, por exemplo. E essa daqui me lembrou até uma regra do 12 Regras para a Vida, que é a caricia e um gato ao encontraram na rua. Sobre o papel que a fragilidade, sabe, tem nas coisas, né? Então, como a gente só se preocupa, né? A gente só consegue zelar por aquilo que existe, então, uma forma de fragilidade, né? Um exemplo que eu vejo algumas pessoas usando, às vezes, é em relação ao Superman, por exemplo, né? O Super-Homem. Como lá no início, nos primeiros quadrinhos, você vê que o Super-Homem fazia coisas absurdas, né? Muito além do que o Super-Homem que a gente conhece hoje em dia. Porém, o que isso acabou gerando com os leitores é que ninguém se importava, sabe? Então, não existia problema grande o suficiente que ele não conseguisse resolver e não existia qualquer situação que ele não poderia sobreviver a isso, sabe? Então, isso fazia com que os leitores perdessem o interesse. Então, os criadores, eles tiveram que humanizar de novo, né? O personagem para tornar ele mais palpável. E o que é humanizar, né? É você voltar com a fragilidade, sabe? Então, o Peterson, acho que todas essas experiências, né? Que ele teve, mostraram, não simplesmente mostraram, mas deixaram muito mais claras para ele a fragilidade, sabe, das coisas. Então, eu acho que é nesses momentos que a gente tem que parar para reconhecer pelas coisas que a gente tem que ser grato, né? Mesmo que a gente estiver passando por um furacão de problemas. Bom, tem várias outras regras. Eu não vou comentar aqui nesse vídeo. Se você gostaria de ter um vídeo falando regra a regra, por exemplo, deixa aqui nos comentários. Mas como eu falei, esse livro aqui, eu acho que ele tem uma pegada mais filosófica, sabe? Mais... Um pensamento mais transcendental, né? Então, eu enxergo ele como um complemento ao outro livro. Porém, eu acho que a leitura desse daqui, ela depende muito mais do momento em que você estiver na sua vida. Mas eu, com certeza, recomendo esse livro aqui do Peterson. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou deixar um link aqui na descrição sobre o outro vídeo do Peterson. e a gente se vê, então, no próximo vídeo no canal. Até lá!